E atenção, não feche o orçamento dos seus móveis planejados sem conhecer a M. Boassi. Gente, a loja é incrível, né? Olha, tem cada cozinha que linda, gente. Sala, quarto, enfim, uma variedade. Mas o melhor de tudo é que você vai trazer aí as medidas da sua casa, né? E aí eles vão fazer um desenho, vão fazer um projeto personalizado pra você. Bom demais, né? Qual que é a outra vantagem de vir pra M. Boassi, Wellington? No M. Boassi você vai encontrar a condição diferenciada, aquela que cabe no seu bolso. Além do bom atendimento, o nosso pós-venda maravilhoso e o preço baixo. E, gente, a promoção do 50% ainda continua. Então, falou que assistiu M. Boassi no Shop Tour, 50% de desconto pra você. Tem que aproveitar a oportunidade, passa o endereço pra gente. Avenida Zaknak, número 1480, telefone 2506-3940, o outro telefone é 2506-3942. Vem conferir.